Desde o dia 1º de março, o Hospital Santa Marta em Uberlândia não atende mais os beneficiários do Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais. No final de fevereiro, segundo denúncias apresentadas na reunião, o hospital deu alta aos pacientes internados e cancelou as cirurgias agendadas. Com isso, os 55 mil usuários do Ipseng em Uberlândia estão sendo atendidos em apenas dois hospitais, o Santa Clara e o Santa Genoveva. Segundo o presidente do Ipseng, André Moreira, duas leis federais exigem regularidade fiscal de hospitais para assinatura de convênios com o poder público. O contrato com Santa Marta não foi renovado porque o hospital não apresentou certidão negativa de débito com o INSS. Já o hospital informou que está tentando uma liminar na Justiça para continuar o atendimento ao Ipseng. Os deputados fizeram um apelo para que uma solução emergencial seja encontrada. O hospital Santa Marta atende muito os usuários do Ipseng que gostam muito do atendimento, não só pelo corpo clínico, mas também pela localização do hospital, pelas suas instalações. Nós temos visto aí uma política de encerramento de convênios de rede credenciada no Estado todo. Isso vai sobrecarregando o SUS, vai retirando dos trabalhadores que pagam o Ipseng todo mês o direito à assistência médica e odontológica e isso é grave. Legenda Adriana Zanotto